Carolina, um, 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 Carolina Se conseguiu, se conseguiu Carolina, um, 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 Carolina Carolina foi pro samba, Carolina Pra dançar um cheirinho, Carolina Todo mundo é caridinho, Carolina Pelo cheiro que ela tem, Carolina Um, 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 Carolina Um, 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 Carolina Gente que nunca toçou, Carolina Nesse dia foi pra lá, Carolina Só por causa do cheirinho, Carolina Eu também estava lá, Carolina Um, 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 Carolina Um, 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 Carolina Eita, meu prefeito, mercadoria Vem Morena, vamos nos braços Vem morena, vem dançar Quero ver tu requebrando Quero ver tu requebrar Eu quero ver tu remexer Nas cunha que dá safona até o sol raiar Eu quero ver tu remexer Nas cunha que dá safona até o sol raiar Eu quero ver tu remexer Nas cunha que dá safona até o sol raiar Eu quero ver tu remexer Nas cunha que dá safona até o sol raiar Esse danço Eu, ó, sacado, bem no pé do meu pescoço Arrepio o corpo da gente Deixa o velho ficar moço E o coração que dá safona que dá safona até o sol raiar Eu quero ver tu remexer Me chama de vagabundo Me chama de vagabundo Cachorro descarado Mas no fundo tu sabe Que só eu te satisfaço Orgulhosa Se tu sabe que eu te amo Então por que não volta Ai, meu Deus Eita, porraza, apaixonada, meu prefeito E quando fecha os olhos Eu entro na sua mente Não adianta fingir O que o coração cede Me chama de vagabundo Me chama de vagabundo Cachorro descarado Mas no fundo tu sabe Que só eu te satisfaço Orgulhosa Orgulhosa Se tu sabe que eu te amo Então por que não volta Vem que a minha mãe falou Que tu não era pra mim Mas seu jeito de safada Me dando unhada Me deixou doidinho Tu senta depois Vai embora Se vale namoro Tu foge de mim Seu peixe tá cair No seu jogo Acredito que o dia Tu vai me assumir Com a vida Tu fudeu com a minha vida Vem que a minha mãe falou Bandida Veste dessa putarinha Aprenda e me dá valor Tu és o meu amor Vai! Eita porra, azar! Esse é o top luxo no Brasil Boca do Vale! 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 Pode falar, mas fala bebezinho que até hoje tu Beijinho na boca Puxa nos cabelos, tira minha roupa Vai pensar padrinho, vai mexer, vai manchar Olha, fala que não me ama, mas não larga meu coxão Beijinho na boca Puxa nos cabelos, tira minha roupa Vai bem gostosinho, vai ter beijinho Olha, fala que não me ama, mas não larga meu coxão Fala mal de mim, babado, amigo meu Fala mal de mim, babado, amigo meu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fala mal de mim, babado, amigo meu Fala mal de mim, babado, amigo meu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Puxa, miguelão, vai! Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Ai, meu Deus! O tapinha do chão do Brasil Boca do vale Doce feito mel Fala mal de mim, babado, amigo meu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fala mal de mim, babado, amigo meu Fala mal de mim, babado, amigo meu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu 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 Fala que não me ama, mas não larga meu coxão Fala que não me ama, mas não larga meu coxão Fala que não me ama, mas não larga meu coxão Fala mal de mim, pavado, cê é amigo meu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Foca aí, João Gomes, com o povo, que é pra dançar Aí eu canto assim É verdade, meu irmão, a história do sertão Padre Vieira falou, o jumento é nosso irmão O mundo dura 500 milhões de anos e não aparece o Luiz Gonzaga de novo Tem uma carta pra lembrar Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso só saber Quanta vez se florei Pra que você não me deixasse assim E me deixando a sonhar Fala agora, por favor Fala agora Fala agora Eu preciso só saber Quem subir a canta comigo Toca do vale Meu grande amor Diga pra mim Diga pra mim Diga pra mim Diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão Puxa o Luiz Gonzaga de novo Puxa o Luiz Gonzaga de novo Puxa o Luiz Gonzaga de novo Ai meu Deus Me segure no rabo dela Passa a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha duvida amarela Me segure no rabo dela Me segure no rabo dela Porque eu não posso perder Minha duvida amarela Eita porração Toca do vale Bora meu prefeito Magno Cardoso O locutor repetiu Aquela praça se gela Quando a multidão Amaproco Vai na xena vai Colando a tela Cantou muito malandro Só reparava pra ela Eu no bebê do artigo Fiquei agarrado nela Me segure no rabo dela Passa a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha duvida amarela Me segure no rabo dela Passa a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha duvida amarela Puxa o Luiz Gonzaga de novo Cheguei no baile da rança Tava frio meu garoto Rapariguei no estômago E olha aí quem vem chegando Me tiramos pras duas Já saímos calocando Caloca aqui, caloca, liga, louca Eu nasci pra ser pra tu Meu negócio é calocar Caloca, 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 caloca lá Eu nasci pra ser pra tu O meu negócio é caloca, 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 cal Eu nasci pra ser pra tu, meu negócio é galoca Galoca, diga, liga, 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 lá Eu nasci pra ser pra tu, vai mexendo Ai meu Deus Esse é o top luxo do Brasil Toca do Vale Eu cheguei na capital e direto da fronteira Com a mala da esperança Derramando pelas beiras Eu ainda estou salido pra grande quem me queira Se acaso não quiser na minha terra ter quem queira To namorando uma lora que vai mexendo as cadeiras Da bonita envergadinha que me pigo pra carreira Toca que a galiceira Mas já está bem da poiqueira Se acaso não quiser No espinho tem quem queira Vamos traçar o baralho Quando eu sentava no jogo Eita vida boa perreada 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 Foi numa noite Eita vida boa perreada E no terreiro o seu olhar, quem encerrou meu coração Segunda-feira eu vou fumar, terça-feira eu vou também Vem, 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 vem Bota pra comemorar, que tanto tem pra ninguém, ai meu Deus Vem, 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 vem Mais raparigueiro do que eu Só o papai Só o papai Só o papai Mais raparigueiro do que eu Só o papai Só o papai Só o papai E acho do navio Corre pro pajão E no pajão vai se feijar o São Francisco O rio São Francisco tá batendo no meio do mar O rio São Francisco vai bater no meio do mar E acho do navio Corre pro pajão O rio pajão vai se feijar o São Francisco O rio São Francisco tá batendo no meio do mar Bora, Fernandinho O rio São Francisco vai bater no meio do mar Só fosse um peixe Algo parou do rio Matava contra as águas E se desafio Eu ia diretinho pro rio Arrastou navio Eu ia diretinho pro rio A chuguna vibra Fazer uma caçada Veio a perna de voo Abra a roda, meu! A turminha só de chucário Voltando a passará Galera, 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 galera Vai ser notícias no terra civilizada Garçom Aqui nessa mesa de bar Você já cansou escutar Vemenas de casas de amor Ai papel Garçom Opa, todo mundo é igual Meu caso é mais honra, é banal Pois presta atenção, por favor Se aba com meu grande amor Onde vai se casar? Mandou uma carta pra mim avisar Deixou em pedaços meu coração E pra matar a tristeza, só beleza de bar Quero tomar dor e me embriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão Me deite no chão Aqui é o tampouco pra ele Eu te peguei no praga Sendo assim Vou acabar ficando louco Tudo que ganhei foi pouco Volta pra você gastar Safada Sendo assim Eu não consigo mais ter nada É difícil a caminhada Você só pensa no chão Ai meu Deus Sendo assim Qualquer dia eu vou embora Sei que você também chora Se algum dia eu te deixar Ei Sendo assim Vou procurar te esquecer Sei que você vai sofrer Mas vale a pena tentar Oh meu amigo Esqueça essa mulher Vai pra barraca Toma uma caipirinha bem gostosa Aí canta assim Eu te peguei no praga E não quero explicação Você beijando o cara Que cara vou lhe dar meu perdão Ei Eu te peguei no praga E não quero explicação Você beijando o cara Que cara vou lhe dar meu perdão Não Não Você não tem coração Não, 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 não 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 quero amor a prestação E não quero viver chorando por você Se por nem ao menos Quer me ver Ai meu Deus Não sei por que Eu fui te dar o meu amor Se você não, não, não dá valor É o que sinto Por você Vai Vai O top do show do Brasil Vai Vai na paz e não volta jamais Quem vive de passado é museu Carangueja que anda pra trás Se não deu valor E vai Vai na paz e não volta jamais Quem vive de passado é museu Carangueja que anda pra trás Se não deu valor Não Oi Você não riu O O O O Na sua mão filha aqui em cima da pia no filho Eu não rio, eu não rio Eu não rio, eu não rio Eu não rio